Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio hoje, mais um vídeo de podcast pra vocês. E claro que eu estou aqui, tô aqui com uma pessoa muito bacana. Já vou falar quem é, mas antes de tudo, André Dias. Como você tá, meu amor? Eu estou ótimo, Carol. E hoje vai ser uma entrevista daquelas polêmicas que o pessoal gosta, hein? Que fala tudo. O nosso convidado, ele não tem tempo ruim, ele fala tudo. E olha, é um cara que a gente gosta, a gente admira também. Inclusive, ele que foi aí ex-secretário, né? Especial da Cultura, do Governo Federal. Fez um trabalho muito interessante. Tem bastante coisa pra gente conversar com ele aqui hoje. Bastante polêmica, bastante coisa que você não sabe. Vai ficar sabendo aqui nesse podcast. Então fica aí até o final que tem muita coisa interessante, né, Carol? E aqui não tem manipulação de informação. Aqui a gente traz fatos, argumentos, a gente traz tudo. Claro, a gente traz aqui, né, André? A gente sempre fala, a gente abre o espaço pra todos. Se você quiser sentar aqui e falar, a gente sempre abre o espaço. Mas, enfim, sejam bem-vindos ao podcast e já dá o like, tá, pessoal? Dá um like pra gente, que é de graça. Vocês são muito nota 10 e vocês fortalecem o nosso canal. Hoje recebendo aqui o Mário Frias. Que prazer ter você aqui, Mário. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Carol, André. Já acompanho, né, o trabalho de vocês no Instagram, no canal. Gostei muito da entrevista que vocês fizeram com o presidente, né? Que bacana, né, vocês dois na casa dele, sendo recebidos, né, daquele jeitinho bem humilde, bem brasileiro que ele é, né? Então, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. E falar em Bolsonaro, já vou falar aqui que me perguntam muito como é o Bolsonaro. Primeira pergunta que fazem pra gente, né, Mário? Devem te fazer essa pergunta na rua. Fazem, sim. Quando eu cheguei lá, na mesa do... Quando a gente chegou no Bolsonaro, tá lotado de gente. Lotado. Eu fiquei morrendo de medo. Eu nunca saí com o meu terno tão molhado, porque eu fiquei assustada. É um pra lá, um pra cá, é uma pessoa muito receptiva. E detalhe, ele gosta de caneta Bic. Quantas canetas Bic tinha na mesa? Ah, tinha um monte. É um cara super simples, muito bacana. E vamos lá, vamos lá. Porque hoje o entrevistado é o Mário Frias, não é o Bolsonaro. Quem quer assistir o Bolsonaro, procura aí no YouTube. Como que é? Eu ia falar Mário Bolsonaro. Jair Bolsonaro no Irmãos Dias Podcast. Jair Bolsonaro. Jair se acostumando. Agora, Mário, você que é um cara que veio da TV, era o galã da Globo, fez várias novelas. Como é que foi trocar a televisão e seguir o caminho político? Como é que foi essa... Conta pra nós como é que foi essa trajetória aí. Cara, foi uma surpresa pra mim, né? Eu realmente nunca podia imaginar que isso ia acontecer, né? São essas coincidências divinas. Seria o mais improvável, né? Eu seria talvez o nome mais improvável desse governo. Mas eu venho de um meio hegemonicamente de esquerda, historicamente conhecido, né? Como um meio de esquerda, né? E durante muitos anos eu nunca pude falar de política, né? Por uma escolha, né? De sobrevivência. Até porque eu nunca havia votado com convicção, né? Na verdade, você já dita, eu estava acostumado a votar no menos pior, né? Nunca votei no governo de esquerda. Tenho esse orgulho no meu coração. Então, assim, seria inimaginável pra mim em 2018, por exemplo, quando eu votei no então candidato à presidência Jair Bolsonaro, no presidente. E, inclusive, antes, né? Uns seis, sete meses antes, eu estava de malas prontas pra ir pra fora do Brasil. Eu tenho um filho, né? O Miguel, do meu primeiro casamento. Ele mora na Flórida. E eu e a minha esposa, a gente já tinha meio que chegado num consenso de que não dava. Não dava mais, né? Um governo que você não respeita, com leis que você não acredita, né? Com uma violência, uma escalada de violência absurda no Brasil, né? Sem educação, sem saúde, sem saneamento básico. Uma série de coisas que não é... Agora resolveram falar, né? Mas parece que as pessoas estavam dormindo nos últimos 30 anos, né? Então, o Improvável aconteceu. Eu dei uma entrevista, se não me engano, pra CNN, né? Que era um debate entre eu e um ator. O Fulvio Stefanini, que é um grande ator de televisão, de teatro, de cinema. E a gente estava comentando sobre a saída do então ministro Sérgio Moro. Uma grande decepção pra mim, né? Eu acreditava muito na Lava Jato, né? Então, aquilo... Eu, pela primeira vez na vida, me permiti acreditar num governo, né? Votei nele com convicção. Consigo, talvez pelos meus anos de televisão, reconhecer quando uma pessoa é verdadeira e quando ela é fake, né? Quando ela é armada. E ele, definitivamente, é extremamente verdadeiro. Muito franco, né? Muita gente reclama desse jeito dele, mas é uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa. É uma pessoa que é igual em qualquer situação, né? Não importa se ela está falando com o jornaleiro ou se ela está falando com um grande advogado ou com o dono de uma grande empresa, seja lá o que for. Mas está a pessoa da mesma forma, com respeito. E ele passava muito isso pra mim. Votei nele com convicção. E aí aconteceu essa entrevista. Eu me lembro que foi nesse período da saída do Moro, né? Eu me lembro que eu comecei a entrevista dizendo Bom, é melhor a gente estar aqui discutindo sobre a saída de um ministro do que sobre a prisão de um, né? Que era o que a gente estava acostumado, né? Toda hora, escândalo, mensalão, petrolão e outras séries de absurdos que a gente sabe, né? Talvez essa garotada que hoje tem entre 15 e 25 anos não lembre disso e acho muito bonitinho essa narrativa falsa que a imprensa tenta impor a todo momento, como se Lula não tivesse sido preso, como se ele tivesse sido descondenado, sei lá como é que chama isso, né? Mas a verdade é que uma pessoa que tem 50 anos como eu não pode, de maneira nenhuma, se deixar confundir por uma narrativa. Ainda mais eu que venho de televisão, né? E venho da grande fábrica de comunicação desse país, que é a TV Globo, né? E aí dei essa entrevista. Eu me lembro que no final eu estava em casa, porque foi naquele período de fecha tudo, né? Fica em casa, que eu estava ficando louco dentro de casa, né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que consegue ficar em casa mais de 24 horas. Eu acho que eu piro mesmo. Não é à toa que isso aumentou, né? Esses casos até aumentaram de suicídio, né? E eu me lembro que, quando acabou a entrevista, eu falei, olha, aqui é o Jair Bolsonaro. E aí eu fui à Brasília para a posse da, então, da Regina Duarte, que foi, durante um período, secretária de Cultura. Fui comemorar. Eu acho a Regina o máximo, né? Sempre achei uma pessoa muito corajosa por ter se posicionado no meio, a favor, né? Quando teve aquela primeira leva do Lula lá, dessa turminha do Lula lá. E ela foi uma das poucas atrizes que teve coragem de falar, olha, eu tenho medo do Lula, eu quero um Brasil diferente. Quando o presidente foi candidato, ela gravou um vídeo super bacana sobre ele. O Jair Bolsonaro não é um cheque em branco, eu confio nele. Então, eu tinha uma admiração muito grande por ela. E ali eu fui à Brasília para a posse dela, eu me lembro disso. Aí, um tempo depois, eu conversando com a Carla Zambelli, que acabei ficando amigo, e eu falei, Carla, eu não conheço o presidente. Eu queria falar oi, queria... Ela também é bem sincera, eu acompanho a Carla também. Eu gosto da Carla também, a Carlinha faz um bom trabalho. Bem leal também. E aí eu falei, Carla, eu não conheço o presidente. Ela falou, ah, vamos tentar e tal. Aí ela arrumou, ela deu um telefonema e depois ela me ligou e falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas ele quer falar com você. E eu fui tomar um café da manhã com ele. E aí foi muito engraçado, porque eu tomei o café da manhã, aí ele falou, não, você não vai embora não, você vai ficar o dia inteiro comigo aqui. Eu tinha um voo para pegar, para voltar para o Rio, na época e tal. E acabei ficando três, quatro dias com ele, acompanhando a agenda, né? Ele me botou em reuniões, ele me... Na verdade, o que ele estava fazendo era uma leitura, né? Ele estava vendo quem eu sou, como que eu agia, como é que eu me comportava numa mesa de reuniões. E aí, antes de ir embora, eu me lembro que ele me chamou, assim, fomos só eu e ele na sala lá no Palácio Planalto. E eu me lembro que até uma das coisas que marcou muito ele, né? Ele falou assim, poxa, eu me lembro que a única coisa que eu pedia quando eu levei a facada foi para minha filha não ficar, não ficar órfão, né? E aquilo me emocionou muito. Eu contei a história do meu pai, né? Eu perdi um pai muito cedo, com 16 anos. Eu me lembro que pintou uma emoção, assim, dos brutos também amam. E aí, apertei a mão dele e eu falei, presidente, olha, não preciso de nada. Se o senhor precisar de mim, eu estou aqui. Ele falou assim, não, está fechado. E aí foram, acho que dois meses de especulações e jornais e gente me ligando, aquela loucura toda. E eu, esse tipo de pressão, era uma pressão comum na minha vida profissional, né? E eu me fechei em casa com a minha esposa. A gente ficou ali no mesmo horizonte, né? No mesmo universo que eu vivo. Não houve nenhum tipo de expectativa minha a respeito disso. Se acontecesse, aconteceria. Se não, Deus é bom, sabe o que faz. Eu ia continuar o meu caminho. Mas acabou que deu tudo certo, aceitei. E aí é que começou a guerra. Eu vi recentemente, até vi um vídeo seu com o Eduardo Bolsonaro falando sobre a questão da Lei Rouanet, que é algo que você aborda muito, né? Você fala muito sobre isso. E no vídeo, eu não me lembro exatamente a palavra que você falou. Você falou assim, eu não sou contra ter uma lei de incentivo à cultura, mas eu sou contra, você usou até a palavra barões, né? Eu sou contra para quem fica. Como que funciona? Porque as pessoas não sabem, muitas vezes, nem o que é a Lei Rouanet. A verdade é que muitas pessoas me perguntam, o que é a Lei Rouanet? E não sabem. E como que funciona? Por exemplo, para quem que vai esse dinheiro? Como que é definido isso? Carol, essa lei é baseada na renúncia fiscal. O governo faz uma reserva em torno de 4 bilhões por ano para o Fundo Nacional de Cultura. E essa reserva, você pode captar esse recurso através da utilização da lei. Então, ela nada mais é que uma renúncia fiscal. Ah, mas não é dinheiro público. É dinheiro público, sim. Porque você deixa de pagar imposto e você investe em marketing, em mídia. Porque toda cultura tem um retorno de mídia. Eu jamais posso ser contra uma lei que foi muito bem construída, apesar de muito mal utilizada, para benefício de artistas em todo o território nacional. Então, se você é um escultor do Amazonas, você pode usar o recurso. Você pode se inscrever na lei e você pode ir atrás desse recurso com empresas locais. O que acontece é que isso tudo foi muito dificultado pela própria máquina e havia uma concentração, para não dizer favorecimento. Nós herdamos um passivo de 13 bilhões de reais na Secretaria de Cultura. Desses 13 bilhões, 80% desse recurso ficou para 10% de empresas. Isso não é política pública em lugar nenhum no mundo, certo? E o que nós fizemos... Eu posso falar para você que a Lei Rouanet é a ponta do iceberg do problema na cultura. A gente tinha ali diversos problemas que foram resolvidos. Mas como a Lei Rouanet ficou muito politizada, principalmente em 2018, era um combate muito ferrenho do presidente, ela acaba tomando uma proporção gigantesca dentro da própria estrutura da cultura. Mas, nos pormenores, o que a gente fez foi equilibrar os percentuais dessa lei com uma nova gestão normativa. Como funcionava a lei? Você aprovava o seu projeto. Então, você aprovou lá um milhão. 50% desse recurso aprovado, que a pessoa tem que captar numa empresa, a empresa recebe essa isenção fiscal. A empresa pode renunciar até 4% e a pessoa física até 6%. Então, vamos lá. A empresa foi e botou um milhão no seu projeto. Imediatamente, o lucro do projeto, em lei, era de 50%. Você quer um negócio desse para você, Carol? 50% na hora? Botei o dinheirinho e volta 50% para mim. 30% ficava para a tal da divulgação. 15% obrigatoriamente para escritório de advocacia e contabilidade. Então, num projeto cultural, obrigatoriamente, todo o volume anual, 15% ficava para escritório de advocacia. E isso nunca entrou na minha cabeça, porque se você fizer a conta, dá 95% de um projeto cultural. Então, apenas 5% de todo o recurso destinado na renúncia fiscal para investimentos em cultura ficava no projeto. Então, isso para mim é absurdo, é inimaginável. Tanto que, às vezes, eu pergunto para as pessoas, se você tivesse sentado na minha cadeira e tivesse tido consciência, através de dados, através de informações, que isso acontecia, você faria diferente? No Brasil de hoje, você pode dizer que é importante isso ficar com 10% de empresas? Sem falar, Carol, que a gente não tem nem prestação de contas disso. Ah, mas eu prestei contas. Mas quem estava sentado na cadeira não estava preocupado com a sua prestação de contas. Estava mais preocupado em fazer seu próprio negócio. Sim. E aí a gente mudou isso. A gente tirou esses 50%, baixou para 15%. Nós tiramos a obrigatoriedade de escritório de advocacia e contabilidade. Não é mais obrigatório. Se você precisa de um advogado, você contrata pela tabela da OAB. Você não precisa tirar desse projeto. esse recurso. E baixamos para 5% a divulgação do projeto, com um teto de 300 mil. Então, hoje, da forma como a gente reestabeleceu a estrutura da lei, 80% do recurso vai para a cultura e 20% fica para quem administra a lei. O que gera tanto barulho? Faz uma conta. Se a lei, anualmente, aprova mais ou menos 2 bilhões de reais, alguém perdeu um bi. Sim. Saiu de algum lugar, né? Só de divulgação, você está falando de 600 milhões por ano para não ir para o projeto cultural. E tem outros absurdos, né? Tem coisas assim... O teto para artistas que muita gente reclamou. Era de 48 mil reais por apresentação. Nós baixamos para 3 mil. Ah, é muito pouco. Não é 3 mil. É 3 mil por apresentação. Se você fizer 10 apresentações no mês, que é absolutamente possível, você vai ter 30 mil reais de lucro. Você vai ter 30 mil reais de salário. Então, assim, o que a gente fez, na verdade, foi usar o bom senso. É dinheiro público, sim. É dinheiro do pagador de impostos, sim. Se o presidente, que é o chefe do executivo, respeita o dinheiro do contribuinte, quer investir em segurança, está investindo na saúde, como investiu nas vacinas. Então, eu tenho que seguir a linha do meu chefe, do chefe do executivo. Eu só estou ali por causa de Jair Bolsonaro. Então, é óbvio que eu não ia sentar ali e ia fazer diferente. Nós fizemos aquilo que é o bom senso. Agora, Mario, essa questão de você ajustar, você colocou o dedo ali no formigueiro, digamos assim. Bom, você veio da televisão. Talvez você tinha alguns amigos ali, enfim. Ou até pessoas que eram próximas de você que vinham do seu histórico da TV. O que aconteceu depois que você virou político, que você foi ali como secretário da cultura? Como foi a aceitação da classe artística que você convivia ali? O que você sentiu? Mudou alguma coisa? É isso? André, a classe artística se auto-aplaude, ela se auto-intitula à classe artística. Mas o que é o setor cultural? O que você pode chamar de setor cultural? Você está falando daqueles 10% de privilégios que existiam. Você não está falando da totalidade, da pluralidade da cultura no Brasil. Você está falando de um grupinho que sabia exatamente como funcionava. Existe muita gente que fala bobagem? Existe. Tem muito artista famoso que fica talvez essas pessoas realmente não saibam o que acontecia. Mas é preguiça, ignorância e burrice. Talvez sejam jovens demais, talvez realmente não tenham convivido com os governos do PT como eu convivi. Eu estava lá dentro, eu entrei na televisão em 1996, a minha primeira participação na Globo. Então eu acompanhei durante muitos anos. Você não pode apontar o dedo para a classe artística. que é o que eu falei. Eu não sou contra a lei Rouanet. De forma nenhuma. Eu sou contra como a lei funcionava privilegiando um grupinho que se intitula o setor cultural. Ontem nós estivemos em Pirassununga fazendo uma visita. Nós baixamos o teto. O teto, que antes era de 10 milhões, o presidente baixou para 1 milhão e eu baixei para 500 com a autorização do presidente. Nós fomos visitar um centro cultural que está abandonado na cidade de Pirassununga e fomos conhecer um centro cultural de capoeira. O mestre veio falar comigo, veio me agradecer porque nós baixamos o teto. Por quê? Ele falou, cara, agora é possível que a gente consiga captar esse recurso. Com o teto em 500 mil, você pode pulverizar os recursos por todo o território e não centralizar e privilegiar um grupo. E o pior é que esse grupo, né, Carol, às vezes ele manipula muito porque são pessoas que têm uma alta audiência e hoje com a rede social a informação chega muito rápido e muitas vezes o brasileiro, por isso que é bom a gente estar aqui esclarecendo, Mário, porque muitas pessoas são manipuladas por artistas e infelizmente a pessoa, às vezes, ela tem aquele artista como ídolo e o que ele fala é lei. E aí o cara não procura ir atrás, se interessar em saber o que está acontecendo. E até nós estivemos em Brasília com o Bolsonaro e o presidente falou que ele vetou a lei Paulo Gustavo justamente por quê? Porque o recurso não ia parar naquele artista, aquele pequeno artista que precisa de ajuda. muitas vezes ia priorizar aquele cantor que já é rico ou aquele artista que já tem uma baita carreira, já está milionário, sentado na grana, não precisa do recurso. Até acho legal, Mário, você explicar qual é a diferença da lei Rouanet para essa lei Paulo Gustavo que teve veto agora recente do presidente. O que acontece? Em 2020, na pandemia, foi aprovada a lei Aldir Blanc. Foi uma lei para socorrer naquele momento de emergência. havia o dito orçamento de guerra no governo. Então, por estarmos naquele momento, se permitia alguns gastos além do teto, digamos assim, que era justamente o orçamento de guerra, era o momento emergencial. E o presidente foi sensível. Nós fizemos as ações normativas, o regramento, os incisos da lei, e aí nós distribuímos 3 bilhões de reais em 55 dias. o governo federal para estados e municípios, mas colocamos um certo regramento para eles. É claro que a bagunça comeu solta. Não foi exatamente o que a lei se propôs a fazer. Mas a Paulo Gustavo venceu uma distorção dessa lei da Aldir Blanc. A lei Paulo Gustavo basicamente pega todo o nosso Fundo Nacional de Cultura, que são em torno de 3 bilhões, 3 bilhões e 700, 3 bilhões e 900, 4 bilhões, vamos arredondar, e distribui para os estados e municípios decidirem o destino do recurso sem nenhuma discricionalidade do governo federal. Aí perde o controle total. Primeiro que o recurso é federal. Ela já é ilegal nesse aspecto. Ela pega um dinheiro federal e fala gasta você aí. Ela já é ilegal nesse aspecto. Mas ela tem absurdos assim do tipo tá, mas para onde vai esse dinheiro? Não, o recurso pode ser usado em qualquer área. A prefeitura pode pegar aquilo para pagar a dívida, para pagar a servidor. Imagino que poderia acontecer. Não, abrir uma zona. E outra coisa, por exemplo, o que define o que é cultura? É empírico, né? Então, o prefeito é que vai dizer assim, ah, você é coletivo cultural. Você não. Para quem que você acha que vai esse recurso? Gente, a mudança que a gente fez no governo, ela é numa camada muito superior ainda. O sistema da cultura é muito enraizado. secretários de cultura municipal, estadual, ainda tem um viés muito pesado. Então, esse recurso, o governo federal vai se transformar basicamente num caixa eletrônico de saque compulsório. Você vai dar o dinheiro. Só a Bahia, por exemplo, do governador lá, ela receberia agora, nesse período eleitoral, 400 milhões de reais. Não se esqueçam. Depois que a lei é aprovada, em 90 dias, o recurso está lá. Vocês acham mesmo de verdade, vamos aqui falar entre nós, vocês acham mesmo de verdade que há 90, sei lá, alguns meses de uma eleição, você vai receber 4 bilhões de reais distribuídos em fatias para governos estaduais decidirem quem é coletivo cultural e quem não é. Vocês acham sinceramente e honestamente que esse dinheiro vai para a cultura? Que esse dinheiro vai auxiliar o artista sertanejo, o circense, o forró? Só vai para a política e para o interesse do cara ser eleito. Só vai para a política e para o interesse do cara ser eleito. É muito dinheiro, gente. São 4 bilhões de reais. Ainda tem Aldir Blanc 2 que obedece o mesmo raciocínio e fica muito claro, vamos as favas aqui com a bagunça. Nós regulamos, arrumamos, organizamos e democratizamos o recurso e eles querem a bagunça de volta. Porque se você parar para pensar na antiga divisão de ministérios, a cultura, a educação, eram ministérios de esquerda, totalmente aparelhados de esquerda. Nós estamos no governo há três anos. Eu fiquei um ano e nove meses. E até pegando o que o Mário falou, o que você falou e o que vocês estão falando sobre essa questão de pessoas que seguem ídolos, vou votar porque de repente a cantora está ou tal. O que eu sempre falo? Tomem cuidado, vejam as propostas do governo. Quem é aquele candidato? O que ele fez? Porque, veja bem, eu, Carol, eu tenho o meu voto. O André tem o dele. Mas nós não queremos que você siga o que nós estamos falando. A gente jamais vai fazer uma lavagem cerebral para esses jovens que estão chegando de 16 anos e que a gente está falando sobre questão de tirar título de eleitor. Estudem, procurem ver. Política, para mim, tinha que ser ciencial na escola. Não, com certeza. Tinha que ter política e educação financeira na escola. Por quê? Não é porque aquele cantor ou aquele cantor, etc., está falando aquilo que você vai falar e eu vou fazer também. Então, esse é um cuidado que eu quero deixar aqui muito, sabe, muito aberto para falar para vocês. Vocês que vão tirar título de eleitor, os adolescentes, os pais que orientam a isso, orientem também que eles estudem, que eles saibam em quem eles estão votando e por que eles estão votando. Cuidado com um artista aí fazendo manipulação. Cuidado com essas manipulações. Porque, às vezes, o cara está ganhando muito ali, vai perder a mamata e você é gado dele. Então, muito cuidado nesse momento aí, E outra coisa, não é nem questão de acusar os artistas de terem usado recurso público, porque não é uma maioria. Existe um grupo, mas não é exatamente esse o problema. A questão é que, geralmente, esses artistas muito grandes vivem realmente num mundo muito protegido, numa bolha. Dificilmente ele vai saber o que é a realidade do povo. Então, a opinião, muitas vezes, também, é aquela coisa, ah, eu pertenço ao grupinho, eu vou falar a mesma coisa, senão o grupinho vai me cancelar. Dificilmente você vai ver opiniões desses artistas principais aí que criticam muito a minha gestão, criticam o presidente. Dificilmente essas pessoas estão na vida real. Muito difícil uma pessoa dessa estar pensando no bem do próximo. O artista é muito egocêntrico, geralmente, é tudo para si. Eu vivi nisso 25 anos da minha vida. Eu sei muito como funciona a cabeça de um popstar, de um super-homem aí que acha que é a melhor coisa do mundo. E você pode falar com propriedade, né, Mário? Porque você foi ator, cantor, apresentador. Eu vivi disso 25 anos, né, Carol? Exato. Viveu e sabe como as pessoas ali se relacionam. Porque eu também, eu vim da televisão, claro, nem em comparação com o Mário, mas eu já vi também coisas na televisão que me chocavam. E, claro, chocam as pessoas, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo ali por trás dos bastidores. Tem um monte de gente que eu vejo assim, que entrou na televisão com oito anos, dez anos, com quinze anos, uma menina que cresceu a vida inteira indo da escola, de carro para o Projac, do carro do Projac para a casa da mãe, e acha que, sinceramente, pode opinar, pode dizer o que é verdade ou o que é bom e o que é ruim para um cidadão comum no Brasil. é muita hipocrisia, não é pouco. Eu não estou falando, eu não estou acusando ninguém, até porque a democracia é isso. Por maior que seja a besteira que você está falando, eu tenho que defender que você tem o direito de falar. Agora, eu não entendo artistas com mais de 35 anos que tiravam foto abraçado com Lula e Dilma puxar couro de baixo nível contra o presidente da República. Isso realmente eu acho o cúmulo da falsidade, da hipocrisia. Porque entendimento você tem, não é possível. Você está com 40, 45, 50 anos de idade, você viu o que o PT fez com o Brasil. E você pegar suas fotinhos no passado abraçadinhas com a Dilma, abraçadinho com Lula. Então, espera aí. Então, não é burrice, não é ignorância. Ou é... Falta de caráter, sei lá. Porque não é possível que você queira o Brasil como estava antes. Eu vi você falando isso também na entrevista. Eu acompanhei essa entrevista no YouTube do Eduardo e eu vi você falando sobre isso. Não é possível que as pessoas não viram. Agora, mudando um pouco de assunto, o que eu acho? Que você se posiciona na internet de uma maneira bastante verdadeira. Você realmente fala o que você sente. É notável isso. Nós vimos um caso agora do Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, né, teve um dinheiro, meio 2,7 milhões, se eu não me engano, de reais, para ele fazer um filme. Ele foi censurado. Né? E aí eu vi que você comentou sobre essa questão do Lázaro Ramos e comentou que você, na sua visão, seria um filme para meio que bater, entre aspas, no governo do Bolsonaro. Olha, independente da estética do filme, independente da estética do filme, É, eu não cheguei a ver, inclusive, não posso falar. Ele usou, ele pegou o recurso, recebeu o recurso, fez o filme e ele queria mais dinheiro para divulgação. Não é que ele não pôde divulgar, ele queria mais dinheiro para divulgação. E, obviamente, que nessa gestão, não é a casa da mãe Joana. Ele não vai pegar o dinheirinho quando ele quiser, como ele quis ir, como ele, como funcionava. Aqui existe procedimento legal, burocracia, as coisas funcionam nesse governo. Não é a Deus dará, não é a casa da mãe Joana. e o Lázaro Ramos e o Zequinha da Esquina que toca violão para mim são a mesma coisa. São dois cidadãos brasileiros que têm os mesmos direitos. Se ele acha que ele é bonitinho, especial, o problema é dele. Esse é o governo Bolsonaro. Eu, ao longo dos anos, acho que a idade me fez perder um pouco de paciência com essa gente. porque eu sei exatamente quem são. Eu conheço. Ele, eu nunca convivi, não. Mas a maioria dali, eu convivi. Vocês não são melhores que as pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não posso achar que porque eu sou gostosinho do bairro Peixoto, que eu sou o cara que faz os filminhos do fulano e do beltrano. Eu vi um monte de gente cuspindo no prato que come. Eu vi diretor de filme famoso aí. falando mal do Brasil em Cannes, mas pegando dinheiro. Tá lá com o projeto na Ruanê. Então tem que ter o mínimo de caráter. Faça o seu filme, então. Vai buscar o teu filme quando... Posso falar uma coisa pra você? Imagina o seguinte, a lei tem 30 anos, investiu ao longo desses 30 anos 48 bilhões de reais, irmão. Como essa gente ainda pode precisar de dinheiro pra alguma coisa? Ou então são muito... São péssimos gestores, né, Carol? É, exatamente. Se você tivesse um negócio seu que ao longo de 30 anos tivesse recebido 48 bilhões de reais, você ainda ia estar reclamando? Não. De um passivo que a gente não sabe nem pra onde foi o dinheiro, são 13 bi. As pessoas ficam falando de Porto de Cuba, de metrô na Venezuela, de refinaria nos Estados Unidos, não sei o que. 13 bilhões de reais dava pra fazer mais três metrôs em Caracas. Dava pra fazer mais cinco refinarias. Sim. E pra onde foi esse dinheiro? Como é que essa indústria ainda pode estar carente de investimentos? Não é não, é porque era muito fácil. Então é lógico que é melhor você fazer um filminho que você quer, do jeitinho que você quer, sem comprometimento algum com o sucesso. Aquele ator que eu não... Eu não quero falar o nome dele, não. Um ator que foi no Faustão e falou não, a bilheteria... Teatro nunca deu bilheteria nem cinema. O salário dos atores nos últimos anos veio da Rouanet. Não deu bilheteria porque era ruim. Porque aí você vê um outro autor muito famoso de teatro aqui de São Paulo, Juca de Oliveira, falando que a Rouanet emburreceu a cultura. Porque antes um dramaturgo de teatro ficava dois anos lapidando um texto, estudando com os atores. Por quê? Porque ele sabia que aquilo tinha que ser sucesso. Quando eles trocaram o valor da bilheteria, a importância da bilheteria pela lei, empobreceu a cultura. É claro. Porque você escrevia um texto qualquer, aprovava em lei, fazia o teatro pra ninguém ver. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro, paga o salário alto pra todo mundo, porque aí você contrata grandes figuras, você tem os atores da... E aí não importa se o texto é bom, se não quer, o público vai ver o ator da novela, vai ver o ator famoso. Isso é óbvio que emburreceu, empobreceu o processo cultural. E outra coisa que a gente tem que raciocinar, esse tipo de mecanismo sepultou uma série de novos talentos ao longo desses últimos 30 anos. Quanta gente podia ter aparecido como esse mestre de capoeira que eu falei ali, que está feliz porque a gente abaixou o teto, porque ele vai ter chances de fazer o projetinho dele. Um projeto que nós fomos aqui também no interior de São Paulo pra crianças que fazem instrumentos com material reaproveitado de obras. O cara forma um luthier, o cara forma um garoto que aprende a tocar tabaque. Então a gente deixou o povo carente de renovação, de incentivo pra amamentar uma elite privilegiada, que eu não estou falando que é uma grande maioria de atores ou de artistas. Eu estou dizendo que existe essa elite. É tapar o sol com a peneira, pelo amor de Deus. Sim. Não houve renovação, não houve investimento, houve um empobrecimento cultural. A gente exportou cultura pro mundo durante muitos anos. O que nós estamos exportando agora, pelo amor de Deus, cara? Mário, você acha que a esquerda, no caso, o PT que governou durante muitos anos, financiou com a Lei Rouanet a compra da opinião desses artistas pra um jogo político, digamos assim? Não há a menor dúvida. O Toma lá da caca o meu solto, fala bem de mim e continua na lista VIP. Entendi. E vou te dizer, André, falta muito tempo pra gente... A gente ainda precisa de pelo menos mais dois, três governos pra que isso possa ser transformado numa política pública que favoreça o povo. Não é de uma hora pra outra. O que o presidente está fazendo ao longo desses anos é na marra, é na valentia, é na coragem, no patriotismo, na fé em Deus que ele tem muito forte, naquela família que ele tem, que ele ama. Outro dia alguém falou assim, ele defende os filhos. Eu falei, nossa, onde está o erro de defender os filhos? Parece um absurdo. Eu defenderia os meus filhos. Hoje em dia parece um absurdo você falar assim, gente, eu não tenho nada contra, cada um faz o que quiser, eu nem estou aqui pra falar disso. Mas eu acho que existe algo que se chama respeito. Isso tem que existir. Pô, cara, vocês são irmãos. Vocês dois são irmãos. Você defenderia seu irmão numa situação qualquer? Claro. Qualquer que fosse. Qualquer pessoa vai defender. Agora, assim, eu não entendo. A gente hoje fala assim, ah, o meu filho ou alguma coisa de Deus parece que é pecado. Eu acho um absurdo, gente. Me desculpa. Você, ah, vai lá, põe Jesus no meio do negócio lá. Eu vou falar o que eu penso, a parada LGBT lá, Jesus, não sei o quê. Gente, isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Eu sou cristão. O Mário deve ser. O meu irmão não é cristão, mas tem a fé dele. E inadmissível que a gente veja esse tipo de atitude, esse tipo de, sabe, de piada. Isso não é uma piada. Isso é uma ofensa a nós cristãos, né, as pessoas que são, né, que são religiosos, que se cumprem isso de ser cristão e colocar Jesus numa piada. Ou até mais, que eu vi, acho que foi no Google Anoblar, se eu não me engano, agora eu não tô lembrando porque eu não acompanho muito ele, a questão também de colocar a imagem lá do Bolsonaro na cruz. Isso é um absurdo. Isso que você fez como jornalista, na minha visão, é crime e é um absurdo. não é jornalista, né? Desculpa, esse garoto não vem de longe. Eu vejo coisas que são inadmissíveis. A pagaia do pai dele, que é outro mentirante. Eu acho um absurdo. E, Mário, voltando aqui pra, vamos falar da Rede Globo. Você que atuou tantos anos lá dentro, a gente, hoje a gente tem uma variedade, né? Você tem a YouTube, você tem as redes sociais, você tem Netflix, você tem Disney, enfim, a Globo hoje, ela não pinta e borda sozinha, digamos assim. Você acha que a Globo, os artistas que trabalhavam pra Globo, eles viviam dentro de uma ditadura que, assim, quem não pensava igual, ou ia pra geladeira, ou era excluído, até mesmo no sentido político da coisa? Olha, eu não posso falar isso da TV Globo, não. Eu acho que, por opção mesmo, você não fala de política lá dentro, né? Talvez por um senso de sobrevivência, sim. Mas eu, a TV Globo, que eu trabalhei, sempre foi uma empresa que respeitou a diferença das pessoas lá dentro. Talvez não políticas, né? Mas, em geral, eu respeitava, assim, os profissionais. Eu fiz grandes amigos na TV Globo, talvez não entre os atores, mas entre a equipe. Sempre tive grandes amigos, sempre fui muito feliz na TV Globo. Não posso criticar nada. O que eu critico é a postura jornalística da TV Globo, né? É ridículo assistir o Jornal Nacional, gente. Desculpa. E é engraçado, né? Porque, é o que eu falo, eu tenho 50 anos, né? Eu sou daquela geração que, depois do jantar, a família se sentava pra ver o jornal. E o que passava no jornal era a verdade. Se você não soubesse o assunto que tava passando no jornal no dia seguinte, você não conversava com ninguém no Brasil. Sobre dólar, sobre viagem, se ia chover, se não ia, quanto ia estar o preço do carro, qual era o carro que ia lançar. Tudo você tinha aquele, é quase que um indexador do que o Brasil, de pra onde o Brasil ia, né? E a gente sabe, eles elegeram e derrubaram o presidente. O Collor talvez tenha sido esse exemplo mais claro pra nós. Mas a verdade é que nunca houve direita no Brasil, né? A gente assistiu ao longo dos anos foi o Teatro das Tesouras, né? Você não pode dizer que o Fernando Henrique é de direita, né? É um presidente que, hoje, com a idade que eu tenho analisando, eu tenho uma decepção profunda de ter votado nele, né? Hoje eu entendo o que é isso, né? Ao longo dos anos. Agora, como empresa, foi uma empresa que me ensinou muito. A minha formação profissional foi na TV Globo. Eu tenho um orgulho tremendo da minha vida. Da sua história, né? Independente da opinião dos outros. Eu sou um ator, mas eu acho que eu, na minha vida pessoal, nunca precisei de aplausos. Talvez, Carol, tivesse sido mais ameno, com certeza, a minha vida estaria mais tranquila hoje se eu não tivesse aceitado trabalhar no governo. Mas a verdade é que a imagem é a seguinte, eu estava sentado na minha varanda, lá embaixo, estava o meu melhor amigo, aquele cara que eu acredito, que eu confio, estava apanhando. Eu não consegui ficar sentado na cadeira, eu tive que descer para brigar junto. Sim. Ô, Mário, me fala uma coisa, na sua opinião, porque, assim, foi o que você falou e ficou muito claro. Muitos são adolescentes, jovens, não têm essa oportunidade de ter conhecido o governo, o PT, enfim, toda essa história que a gente viveu. Por que você acha que ainda tem artistas que, como você mesmo citou, mais velhos, que já estão aí há mais tempo, já têm mais informação, já tiveram acesso a mais informação, que ainda sabendo todas as corrupções, tudo o que aconteceu, que, inclusive, o Lula não foi inocentado, tá, pessoal? Só deixando claro que, às vezes, as pessoas perguntam, o Lula ainda tem muitos crimes a responder. Por que você acha que esses artistas, ainda mesmo vendo isso, apoiam o Lula? São os adolescentes da terceira idade, né? Não amadureceram. E negar isso, quer dizer, seria negar a própria história, eu acredito. Ou seja, falar mal do Lula seria estar falando, seria admitir um erro, né? E para admitir um erro, você não pode ser adolescente, você tem que ser homem, você tem que ser adulto para entender que você errou. E falar, não, eles assaltaram o país. Então, é meio que admitir que fizeram parte desse assalto e seria uma mancha, uma mácula em suas digníssimas auras especiais, né? É o que eu vejo. É uma vaidade absurda. O ser humano é corrompido pela própria vaidade, né? É o próprio mito do Narciso, né? Se apaixonou pela própria imagem a ponto de se afogar, né? E se você... O Lula é uma caricatura, vamos... Eu não consigo, eu olho aquilo e eu vejo um ser caricato, perdido, consumido pela vaidade, pela própria raiva, né? Eu não consigo ver nada de positivo naquela imagem. E, infelizmente, né? Esses artistas mais velhos acompanham essa imagem, são decadentes. Defender o indefensável, querer apagar a história. Parece que a gente está vivendo o 1984 do Orwell, né? Que a história vai se apagando conforme a necessidade do futuro se construir a partir daquela... Daquela ditadura da opinião, né? E é o que a gente está vivendo, né? A gente está vendo... Eu critiquei aqui agora os institutos de pesquisa. Pô, já não basta a vergonha que passaram em 2018? Será que esses caras vão continuar a ser contratados por empresas que realmente querem fazer uma pesquisa? Porque se você tem uma empresa, você tem uma intenção, você contrata alguém, um instituto, para fazer uma pesquisa para você, você precisa estar baseado em credibilidade. Qualquer empresa precisa estar apoiada em credibilidade no seu produto, no seu serviço, né? Para onde esses caras acham que eles estão indo, sinceramente, né? Será que eles vão continuar a ser contratados? Porque é muita vergonha. O Lula não consegue sair na rua. O povo... Outro dia eu vi uma imagem dentro de um hotel que é a tal da Glaze Hoffman. Merece um tapa na cara porque a menina falou Ah, Lula, ladrão. O cara não consegue nem dentro de um ambiente controlado, né? E aí você vê, você vê o presidente Bolsonaro aonde vai. Gente, um ator reconhece que está fazendo sucesso numa novela, num produto, quando ele sai na rua. O povo quer abraçar você, quer tirar foto com você, te contrata para fazer trabalhos. Você não força a barra do sucesso. Você não vende um ator, né? Vender o trabalho de um ator que não está fazendo sucesso. Você empurra a goela abaixo para fazer um contratinho ali com algum amigo teu. Quando o cara está fazendo sucesso, ele é contratado espontaneamente. Onde você vai, você é abraçado pelo público no aeroporto, num show, num lugar público. Onde você vai, o público te abraça. Você não força isso. E isso fica muito claro. O presidente é ovacionado onde ele vai. Você não viu na Marcha para Jesus agora? Você não viu em Belo Horizonte outro dia? A 7 de setembro, aqui em São Paulo, no dia 7 de setembro aqui em São Paulo, na Paulista, Carol, eu vivi o momento mais bonito da minha vida. As pessoas me pararam na rua. Secretário, secretário, secretário. Não é aquela coisa do ídolo Tim, como eu fui, né? Que, ah, e tal, quer tocar em você, tem uma foto sua no teto do quarto. Isso é muito bacana, né? Eu tenho essa memória positiva da minha carreira. Eu fiz muito sucesso nesse período, né? Em Malhação, né? Todo mundo, ah, ex-malhação. Olha, eu tenho um senhor orgulho de ter feito Malhação. Eu amo a minha história. Mas 7 de setembro, na Paulista, Carol, e André, assim, foi algo que, sei lá, eu me senti um jogador de Copa do Mundo, sabe? Eu me senti quando o Brasil foi campeão em 94. Eu me lembro que o Romário, eu me lembro daquela paixão que o brasileiro tinha pelo verde e amarelo. E foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. É uma emoção indescritível. E o presidente, mesmo com tudo isso, ele continua sendo aquele cara, ele é divertido, ele é perspicaz, simples, super simples. Ele é muito sincero, né? Ele brinca, eu cheguei com... Eu não posso contar essas coisas, mas ele é muito engraçado, cara. Pode contar, que é que é bom. Eu cheguei com essa camisa de primeira mão, ele falou, ele deu aquela zoada em mim, camisa rosa fria, deu uma zoada em mim, né? Cara, ele é de outra geração. E o mundo tá chato hoje. Tá chato, cara. Eu sou da época, Mario. Bom, você é carioca. Ele é tiozão, ele tem quase 70 anos. Pô, antigamente, São Paulo e Corinthians, cara, a gente se zoava. É lógico, Bambi, né? Exato, São Paulo era Bambi, Corinthians era maloqueiro, Palmeirense era porco. Muito chato, cara. Se você falar alguma coisa hoje, cara, vira crime. Jogador de camisa, jogador tirar camisa, toma cartão amarelo. É ridículo. Ah não, o mundo tá muito chato. A postura do juiz, a postura do juiz de futebol hoje, cara, desculpa, muito chato. Esse negócio de VAR. Ah não, isso daí não. Tudo é VAR. Exato, o mundo tá chato. Tudo é VAR, aparece lá agora assim. Foi pênalti, não foi pênalti, botou a mão, não botou, isso faz parte do folclore do futebol. As coisas ficaram chatas, o mundo tá chato. Exato. E eu que sou careta, porque eu sou casado, porque eu sou cristão, porque eu acredito no Brasil, eu que sou careta. Então é muito louco isso, cara. Ô Mário, e assim, que muita gente já tá cansada de ver notícias saindo de tal artista super famoso, tal cantor super famoso, que fez uso da Lei Rouanet. Porque na cabeça dessas pessoas, e até da minha também, essas pessoas conseguem patrocinadores mais fácil, uma cervejaria, sei lá, uma Apple da vida. É muito mais fácil patrocinar um baita de um artista conhecido, renomado, que tá aí na novela das oito, do que um pequeno artista que tá aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, com seu violão, tentando fazer algo cultural, de qualidade. Então, a gente sente esse apelo. E é legal o trabalho que você vem fazendo, Mário, falando por mim, porque isso precisa acabar. E a gente vê, por exemplo, eu até quero citar aqui, quero saber a sua opinião. Outro dia eu vi uma foto daquela Aline Moraes, acho que é uma artista até um pouco mais das antigas, quando eu era mais jovem, ela fazia bastante novela, com um boné daquele movimento de sem terra. É uma irresponsável. E queria saber a sua opinião sobre isso. Eu não vejo problema, André, eu não vejo problema em grandes produções, não vejo. O espetáculo musical é muito caro. Eu não vejo problema no grande artista pegar o recurso, não vejo, porque vai pra uma cidade, promove a economia, promove o turismo, promove a cultura, eu não vejo esse. Esse não é o problema. O problema é... É o privilégio de somente eles terem o recurso, das empresas só quererem patrocinar o show deles, entendeu? Uma das alterações que nós fizemos na nova instrução normativa é que a cada milhão investido num projeto grande, 10% disso vá para um projeto nunca antes financiado. Isso é muito legal. Não tem problema você pegar... Tem muitas pessoas que merecem e precisam. E não tem problema o grande artista pegar o recurso, André. Não é esse. Eu não vejo que esse é o grande problema. O problema é você constatar que 80% de 13 bilhões de reais ficaram para 10% de empresas. Este é o problema. O problema é a centralização para apenas uma elite. Esse é o problema. Não é que a elite não possa pegar o recurso. Não é. A empresa quer o retorno, né? A empresa está lá renunciando um milhão de reais em impostos para investir em mídia. Ela quer o retorno. Ela quer que seja lá a Sangalo. Ela quer que seja lá porque ela quer uma repercussão de mídia daquele recurso que ela investiu. Não é esse o erro, Carol. Não é esse. O problema é só servir para isso. Sim. Só para uma classe ali exclusiva, né? Esse é que é o problema. Tem que ser bom para todas as partes, né? Tem que ser bom para todo mundo. E a empresa também tem sua parcela de responsabilidade nesse erro também. Vamos falar real? Não, não é só o governo. A empresa também tem que ter a preocupação de falar não, espera aí. Eu investi tanto aqui, eu vou investir tanto ali. Exato. Você tem empresas que fazem bons trabalhos, né? A Usiminas fez bons investimentos na região. A Petrobras faz bons investimentos. A Vale fez bons investimentos. Agora, cabe às pessoas... Por exemplo, nós aumentamos em 20 vezes o número de projetos cristãos, evangélicos e católicos na Secretaria de Cultura. Não é que nós fomentamos mais. Não, é que nós deixamos passar os projetos. Isso mostra que havia um favorecimento. Isso é ilegal. Porque o artigo 22 da Lei 8.313, que é a Rouanet, ele veda a análise subjetiva do gestor. Eu não posso dizer o que é bom e o que é ruim. E esse é o único tipo penal da lei. Ou seja, se o gestor o fizer, pode ir preso. Agora, se nós, em um ano e nove meses, aumentamos em 20 vezes as aprovações, significa que esses projetos estavam represados. Significa que havia, sim, análise subjetiva. Havia, sim, lista VIP, preferências e privilégios. E isso acabou. Então, por isso, a choradeira. É, a gente até vê que... Inclusive, teve uma... Mas só focando na pergunta principal, Mário, a questão da Aline, com esse Bonadio MST, por que usar alguns... Eu estou citando ela como exemplo, mas tem vários. Mas por que fazem isso? Cara, eu não sei. Talvez porque, se eles forem assaltados, eles vão chamar o Batman. Talvez, né? Se a casa da Aline Moraes tivesse sido invadida pelo MST, como a gente viu diversas vezes, ao longo dessas últimas décadas, porque isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu diversas vezes. Crimes. Teve aquela vez que o nego entrou e matou não sei quantas vacas. Entraram no Instituto de Pesquisas e destruíram a pesquisa. Isso dentre milhares. Mas eu acho que essa turma estava dormindo. Talvez eles estivessem em coma. Será que eles têm noção do que eles estão fazendo? Porque eles estão apoiando o movimento. Desenvolvimento que, poxa, não é interessante. Não acho. Não acho. Acho que é o desenvolvimento in vitro dessas pessoas que provoca essa... Mora numa bolha e não sabe o que está acontecendo. Essa amnésia. Essa amnésia seletiva. Essa memória específica. Porque só lembra o que quer. Vive realmente num mundo de ficção. Eu sou carioca. Eu cresci no Rio de Janeiro. Mas eu sou filho de piloto agrícola. Então, meu pai, antes dos 14, 15 anos de idade, eu conheço o Brasil inteiro. Eu morei no Mato Grosso. Eu morei no Rio Grande do Sul. Morei no Paraná. Morei em Itu, aqui em São Paulo. Meu pai era um cara que nunca quis trocar a aviação agrícola pela aviação comercial, por exemplo, que daria mais segurança e estabilidade. Por quê? Porque ele dizia que o piloto aperta um botão para voar. E ele gostava do prazer de voar. Então, eu conheço o interior do Brasil desde muito cedo, na bolha de um caminhão, dentro de um carro, dormindo num hangar. E eu acho que, não sei, talvez tenha marcado muito, por ele ter falecido quando eu tinha 16 anos, talvez isso tenha sido romantizado por mim, tenha virado como uma tábua de salvação. O meu norte talvez seja um pouco romântico nesse aspecto. Eu estou viajando agora aqui pelo Estado, fazendo a minha pré-campanha como deputado federal pelo Estado. E, realmente, eu sou apaixonado pelo pôr do sol. Eu gosto de passar ali pelos canaviais, ver o sol descendo atrás, aquela cor avermelhada que o interior do Brasil tem. Eu acho que eu jamais trocaria isso por uma vida de estúdio de televisão. Tanto que eu cansei. Eu fui produzir, eu fui fazer os meus programas. Durante dois anos, eu fiz um programa sobre os rodeios. Há muita mentira sobre os rodeios. Um touro de montaria, ele dura 35 anos. Ele vive 35 anos. Um touro de corte vive dois. Como que um animal, que, na hora da competição, a nota do animal é tão importante quanto a nota do peão, como que aquele animal pode ser maltratado? É um animal extremamente valorizado pelo meio. Então, há muita narrativa, há muita mentira em torno do rodeio também. E eu sou um apaixonado pelo Brasil, eu sou um apaixonado pelas pessoas, eu gosto de estar na padaria de manhã. E o presidente tem muito disso. Talvez, eu nunca encarei o presidente como um chefe, apesar de ele ser o meu chefe. Eu sempre encarei o presidente como um líder, uma pessoa que ele exemplifica aquilo que você deve seguir. Isso é muito mais forte. E é por isso que eu acredito demais nele. Acho que ele é esse cara que merece toda a minha admiração e respeito. Legal. Mário, me fala uma coisa. E essa questão da Daniela Mercury, que deu o que falar, né? E vou ser bem sincero, ela me parece, eu não sei, eu não acompanho muito a carreira da Daniela Mercury, mas me parece que ela fez um show ali, em favorecimento do Lula, e depois a prefeitura... Foi um showmício, né? Foi um showmício aquilo. E aí a prefeitura teve que retirar o dinheiro. Pior que no palco ela disse que nunca tinha recebido dinheiro público, mas naquele dia ela tinha acabado de receber 100 mil da prefeitura de São Paulo. E o prefeito de São Paulo teve a cara de pau de dizer que foi emenda impositiva de um vereador. Ora, prefeito. Mas aí teve que... Então esse dinheiro não foi pra ela? Não, ela se sentiu no direito de devolver o dinheiro. Cara, é uma piada. Depois você falou que foi um fiasco. Porque as empresas que entram com o pedido da lei, ela não leva o nome do artista. Ela é uma empresa. Mas essa empresa, no caso, se não me engano, a empresa dela é a Califórnia Produções. Mas a empresa é dela, né? Ela tá lá. Então, muito louco. Se não me engano, ela tem mais de 3 milhões de reais captados em Ruanen ao longo desses anos. Meu Deus. Então é isso que eu falo. É muita hipocrisia. Ou então achar que a gente é muito burro, né, cara? Não é possível. Mas é importante essas informações chegarem pro público? É importante. Porque, Mário, parece que não, mas muita gente não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Então, vem um artista, aquele sorrisinho lindo e tal. Não é todos. A gente não tá generalizando. Não, não estamos generalizando. Tem muita gente boa. Tem sim. Mas tem gente também que tá utilizando aí a sua popularidade, a sua imagem, pra conquistar voto, pra manter aquele benefício, pra se manter ali, ó, na mamata, enquanto o povo tá se ferrando. E eu queria entrar num detalhe contigo, Mário, recente... E tem gente que quer posar de mártir também, tá? Também. Quer falar disso pra ficar bonitinho na fita. Exatamente. Pra parecer que tá dependendo... Tem um chato aí que fica o tempo todo falando isso. Você pode ser da nome, né? O nome dele parece com chato, né? É por chato. Ah! Fala por chato. Ele também se acha que ele também prega muito pra... Nossa, que cara chato. Joga pro... Eu acho que ele não precisa da lei. Eu não acredito que ele precise, porque ele é um cara de sucesso, né? Ah, sim. O Paulo Gustavo, cara, o Paulo Gustavo é um dos melhores exemplos de utilização da lei, por exemplo. Entendi. O Paulo Gustavo fez sempre prestação de contas. O Paulo Gustavo fez sucesso de bilheteria. Utilizava, mas utilizava de uma forma certa. Eu acho uma covadia colocar o nome dele numa lei que vai acabar com... Vai jogar o dinheiro... Vai jogar o nosso Fundo Nacional de Cultura todo na mão de prefeitos e governadores pra fazer política. Acho uma maldade usar o nome dele. E falando nisso, tocando nesse assunto, o que você acha, Mário, dessa nova geração que tá vindo pra televisão? Olha, eu, pra ser muito sincero, Carol, eu parei de assistir televisão... Na última novela que eu fiz foi Senhora do Destino, né? Foi ali que eu parei de assistir televisão. Nunca mais assisti televisão. Eu não tenho hábito de assistir televisão. Eu assisto filme, eu gosto muito de filmes, eu vejo filmes antigos, revejo filmes, vejo filmes novos. Eu sou muito fã do cinema, eu adoro o cinema. Você gosta muito do tema família, né, Mário? Eu vejo que você fala bastante sobre essa questão de fé, família, tudo isso, né? É porque, na verdade, eu não posso ser hipócrita, né? A minha vida é isso, né? Eu vivo pra minha filha, pra meu filho, pra minha esposa. Eu sou um cara muito caseiro, né? Não sou um cara de noite, nunca fui, né? Em tempo algum eu fui um cara de noite. Tenho muita fé em Deus, porque Deus operou a minha vida o tempo inteiro. Eu nunca pilotei a minha vida, muito menos pra chegar à secretária de cultura, gente. Eu sou o improvável, eu sou o mais improvável de todos pra assumir aquela cadeira. É totalmente uma ação divina, uma conspiração de milagres. Eu acredito muito nisso, porque foi a minha vida, eu sou um sobrevivente. se eu não tivesse sido ator na minha vida, eu sempre falo, a arte me salvou. Eu teria ido pra qualquer outro lugar na minha vida. Talvez eu fosse uma outra pessoa completamente diferente do que eu sou. Então, eu sou fruto de diversos milagres. Acredito muito, tenho muita fé em Deus. Não é algo que eu propago, ou que eu quero converter alguém, ou que eu quero salvar almas. Não é essa a minha missão, mas seria muito ingratidão da minha parte se eu não admitisse a parcela gigantesca que Deus tem na minha história. Agora, antes de eu perguntar que é algo polêmico, Carol, deixa o seu botãozinho de curtir, ajuda a gente aqui. É muito importante que você aperte o botão de curtir, comenta aqui embaixo com a gente, e esteja inscrito no canal, porque isso é muito importante pra nós aqui, que estamos buscando informações aqui de qualidade pra você, tá certo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, e se quiser também, já deixa aqui a sua pergunta, que eu e a Carol a gente sempre olha, e vamos responder. Agora, Mario, teve uma polêmica aí envolvendo o Felipe Neto, que treta que foi essa aí, meu? Cara, sabe o que eu não me lembro? Ele chamou você de lambibotas, do genocida, alguma coisa assim. Ah, cara... O que você pensa sobre o Felipe Neto? O Felipe Neto, pra falar a verdade, eu não tenho conhecimento pra falar de nada, né? Só o que eu falo é o que eu escuto, mas assim, é um pirralho, né? É um garoto de fralda que ganhou dinheiro e acha que dinheiro dá caráter, dá autoridade, né? Talvez no mundo de hoje isso tenha valor, mas... Ele mudou bastante o público dele, né? O Felipe Neto, porque ele mexe... Eu não acompanho. Ele fez uma live com o ministro do STF, ele passou a ser o... É, porque o Felipe Neto... O conselheiro do ministro Barroso, né? O Felipe Neto, ele era... Eu não acompanho o Felipe Neto, pra ser sincero. Eu já não me lembro nem qual foi a polêmica, foram tantas, André, que eu já não... Não, ele era assim, o Felipe Neto antes, ele tinha um público, né? Há muitos anos atrás, usava um óculos escuro, depois ele foi pra um público mais infantil, que ele brincava com as crianças e tal, só que agora ele parece que entrou no meio da política, entrou nesse meio de... Cara, pra mim não tem... Vou usar uma expressão de esquerda, pra mim não tem lugar de fala, é um pirralho. Se tivesse nos almoços de família, provavelmente tinha tomado um cascudo e falado, ô, cala a boca aí, porque... Ele defende muito a questão de taxação pras fortunas, né? Pros mais ricos. Então começa por ele, já. Mas aí é globalismo, né? Isso aí, né? O tal da agenda globalista, né? Que é essa... Faz parte desse mesmo discurso, né? Que vai dar naquele discurso que diz que os filhos não são dos pais, são do Estado, né? Bom, os meus filhos são meus. O Estado não vai botar a mão e não vai decidir o que eu faço com os meus filhos, mas nem hoje e nem nunca. Eu acho que a vida sem liberdade não é vida, né? Eu acho que a liberdade é o maior patrimônio que a gente tem. É inadmissível nós estarmos aqui medindo algumas palavras pra não termos o nosso canal derrubado. Isso é censura. Sim. E que a gente vê muito, inclusive. E tudo bem. Porque toda hora eu vejo vídeo que cai ou alguma coisa que cai. Eu já tive postagens retiradas também. Agora, depende também da população o que ela quer. O próprio Lula já disse que a primeira coisa que ele vai fazer é regular a mídia. Então depende do que o brasileiro quer também. É síndrome de Estocolmo esse troço. Não é possível, cara. O cara te roubou, te bateu, te estuprou e agora você quer ele de volta. É muito louco, né? Eu não consigo entender. E se a gente for bem honesto, a gente vai ver que o único líder mundial com coragem durante a pandemia pra falar que a saúde era tão importante quanto os empregos, o único no mundo chama-se Jair Bolsonaro. E ele falou, ele falou, o povo vai comer o quê? Os informais vão comer o quê trancados em casa? Então, não é qualquer um. E teve auxílio emergencial pra caramba, né, Mario? Isso a população não pode reclamar. A economia caminhou. O Paulo Guedes deu um banho, né? Vamos falar a verdade. O Paulo Guedes deu um banho. Eu sou fã do Paulo Guedes. Eu também sou. Eu não posso... Eu acho ele um baita de um cara inteligente. Eu também acho. Claro que a gente não concorda 100% com tudo. A gente não precisa concordar 100% com tudo. A gente não é. A gente precisa se respeitar, né? Mas eu acho ele um cara muito bacana, muito esforçado. E acredito que a população não pode reclamar. As medidas foram tomadas, auxílio emergencial pra caramba. Tanto é que a gente tá vendo a inflação agora que é o efeito do... O mundo inteiro tá passando por isso, né? Não é só o Brasil que tá com 12%. É porque as narrativas pegam as pontas. Exato. Pra fazer amarras sem profundidade. É exatamente isso. Eles só pegam as pontas dos assuntos pra fazer uma amarra que não condiz com o trabalho do dia a dia desse presidente e desse governo. Exato. Eu tava até vendo um vídeo, até que foi bem autêntico dele, do Ciro, falando assim, na época da Dilma a gente chegou a 12% de desemprego, de 4 pra 12. E de lá nunca mais saiu. Então, será que... E ele falou, será que as pessoas não enxergam isso? E o que a gente vê nesse governo agora? Nós tivemos aumento dos empregos formais, tivemos o auxílio emergencial que foi estendido, inclusive o auxílio emergencial é do governo Bolsonaro, foi estendido. A gente vê, né, alguns setores aí da indústria do Brasil crescendo, e isso porque nós enfrentamos uma pandemia e a guerra agora da Ucrânia e da Rússia, porque o Brasil vinha muito bem. Então, quer dizer, a gente teve todo um apoio e só que o que a gente não tem agora, o que eu vejo muito, essa questão que virou até o que o André falou, é uma guerra. Você fala, ah, eu sou esquerda, direita, eu sou Lula, Bolsonaro, e eu não vejo, desculpa, eu não consigo, eu, Carol, não consigo, às vezes, conversar com as pessoas naturalmente sobre política porque eu tenho o hábito de respeitar, sabe, Mário? Outro dia eu estava num motorista e ele tem uma opinião, eu tenho a minha e a gente conversa, a gente não vai brigar ou se ofender por isso. Mas aconteceu um fato esses tempos atrás, esses tempos, acredito, há dez dias atrás, aquela, me desculpa, eu não acompanho a carreira dela, aquela chefe de cozinha, Paola Carucela, alguma coisa assim. Também nunca, nunca eu tinha ouvido falar, mas ela falou uma besteira tão besteira que eu não consegui deixar passar. O que que ela falou? Ela falou assim, ela falou que todo mundo que acredita no Bolsonaro e que vai votar no Bolsonaro ou é escroto ou é burro. Nossa, generalizou total. Ela falou assim, porque você é uma moça fina, não vai falar, mas eu falo o que ela disse. Caraca, mandou, deve estar sofrendo. Não, ela estava sofrendo, eu falei para ela o seguinte, querida, faz o seguinte, não tem problema. Pega o aviãozinho aqui e desembarca o Buenos Aires. Vai ganhar dinheiro do povo argentino. Ela afirmar isso foi muito forte. Eu falei isso brincando, eu falei isso brincando, óbvio que eu falei isso brincando e apanhei muito por isso também, por ter falado isso. Mas a verdade é que, pelo amor de Deus, filha, em que mundo que você vive? É in vitro, né? Porque é muita falta de consciência. Porque o que que eu penso? É óbvio que essa moça não ganha pouco dinheiro, é óbvio que essa moça não pega ônibus, é óbvio que essa moça deve andar até muito pouco de ônibus. A Uber não precisava do auxílio emergencial. Não precisou do auxílio emergencial e tá fazendo um papelão, né? Uma vergonha. Mas provavelmente ela foi cancelada, né? Porque uma afirmação dessa é muito... O Google derrubou as impressões negativas do restaurante dela, né? O que aconteceu hoje é que hoje eu vi essa notícia que o Google parece que ela tinha caído pra... Eu não sei o restaurante dela, o talento dela, eu não sei. O que eu penso, gente? Eu também não conheço, realmente. Nós estamos aqui pra nos respeitarmos. Acima de tudo, você pode ter a sua opinião, mas você não pode impor a sua opinião. São coisas absolutamente diferentes. Então, a partir do momento que você é uma chefe de cozinha com uma fama, atendendo pessoas, né? Muitos eleitores, né? Do governo. Inclusive, muitos eleitores que devem frequentar o seu restaurante que são bolsonaristas, por opção, e que a gente respeita também quem vota ao contrário, que jamais da nossa classe e da minha educação, do André e do Mário, a gente não vai chegar aqui e ficar xingando quem vota no... Escroto, burro... Ela falou exatamente isso. Então, isso é deselegante. Além de ser deselegante, é algo muito... Baixo. Muito feio. Muito baixo. Então, eu queria saber o que você acha disso e também se, porventura, você acha que ela financia o bolso, porque foi algo que falaram também. Ah, eu não sei quem que ela financia. Pra mim, ela pode financiar até o ET, cara. Pra mim, ela pode botar o dinheiro dela onde ela quiser. Eu confesso que eu assisti muito pouco a essa série Masterchef, que chamava. Eu assisti muito pouco. Eu assisti muito pouco. Não é o tipo de coisa que eu gosto. Eu não sei nem cozinhar, pô. Minha mulher diz que eu não sei fazer nenhum ovo. Mas, assim, as poucas vezes que eu assisti, eu achei essa moça extremamente grossa com as pessoas. Ela é argentina, né? Nos vídeos que eu assisti, eu falei, meu Deus, que direção é essa que a Band tá dando pra uma pessoa como essa? Porque ela tratava as pessoas mal. Tipo, você não tem jeito pra isso, você é muito ruim, você... Pode ser até a pegada do programa, né? Acredito até que seja a pegada do programa, mas acho que ela levou o personagem pra cama, né? Acho que ela... Isso pode acabar sendo fatal como direita. E aí, o restaurante dela agora tava com nota 1.8. Mas acho que era Turito, porque eu fui ver. Eu não a conheço. Jogaram lá embaixo, né? Então eu falei, deixa eu ver o que ela faz. A galera foi lá e detonou. Foi pesado. Mas aí o Google parece que deu uma mudada, mas assim... Ah, o Google é muito gentil, né? O Google tem toda a capacidade de dizer o que é melhor ou pior pras pessoas. Com certeza o Google, o Facebook, o Twitter, com certeza essas empresas, elas têm a onipresença de dizer o que é verdade e o que não é verdade. Com certeza. Não tem nem o interesse comercial nas atitudes. Isso é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, às vezes, elas ficam tão desligadas dos fatos, mas elas esquecem que a própria TV Globo, a CNN, todas essas empresas são grandes agências de publicidade. Elas não vivem sem anunciantes. Então ninguém ali vai dar tiro no pé. E sabe que esse podcast que é apresentado por uma menina, eu não sei quem são, e um rapaz que falou assim, ah, eu não sei o que falar mais para as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Como é que você me dá uma dica, amiguinho? Primeiro, desculpa, eu vou falar porque eu não aguento, minha boca tá... Você não precisa de dica para isso. Se você é uma pessoa que tem cultura, é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem valores, você mesmo vai saber se posicionar numa mesa, ir de frente com a pessoa e vai por argumentos na mesa os quais você estuda e os quais você sabe. E segundo ponto, fica absolutamente feio no seu podcast. Por quê? você... Eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu acho que ela foi convidada, né? Ela não estava... Não, mas ele perguntou. Eu esqueci o que eu ia falar. A pergunta foi dele, eu acho. É. E foi a pergunta dele. E eu acho que a sua pergunta já mostra, sem problema, a sua posição política. Agora, pedir dica. Agora, esperta foi a menina. Não, mas quanto à posição política, acho que não é problema. A gente também tem uma posição aqui. Não, é que ele falou assim, me dá uma dica para como eu me relaciono com as pessoas que gostam do Bolsonaro, porque eu não sei, porque dando a entender que as pessoas que votam a pergunta dele acabou com ela. Porque daí, se ela tivesse sido inteligente, ela poderia não ter feito um comentário. Eu não vou chegar aqui e falar assim, quem vota no Lula é burro. Eu não posso falar isso. Apesar de eu achar. O cara tem... O cara tem a opinião dele. É a opinião dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho o meu voto, o João tem o dele, o Mário tem o seu, a Carol tem o seu. Ele fez uma pergunta, ela respondeu, aí agora ela está sofrendo. Mas querer uma dica, meu amigo. Agora, Mário, voltando num assunto um pouquinho da Lei Rouanet, a gente tem aqui uns dados de que o Luciano Huck recebeu mais de 31 milhões de reais do governo federal. Esse dinheiro, ele foi usado de forma coerente? Você tem informação sobre isso? Esse dinheiro, se não me engano, é o que o Instituto dele captou ao longo dos anos. Tá. Para onde foi? Aí, só se a gente fizesse uma auditoria, e não é o meu papel hoje, né? O Lula é muito ligado ao Luciano Huck também, né? Até com a questão de avião e tal. O Luciano Huck é um cara extremamente comercial, né? O Luciano é um cara que ele não dá ponto sem nó, ele não fala uma coisa que não interessa a ele, né? Eu acho que isso é que é claro. O que fica claro é que a opinião dessa maioria tende a responder à necessidade do bolso, né? Não no mau sentido. As pessoas estão fazendo um negócio com a própria imagem, né? É que chega um determinado momento de maturidade da pessoa que eu acho que isso fica leviano, né? A gente vive num país que precisa ser democrático, que precisa que o Estado impulsione as pessoas, né? Nós somos um continente, né? A gente não pode esquecer isso. Você tem Marajó, que vive na miséria, você tem diversos problemas sociais muito grandes para esse povo posar de bonzinho, né? Porque eu te dei um carro, porque eu reformei a sua casa, porque... E ali, naquele momento em que o programa vai para o ar, o único objetivo é fazer sucesso para poder alcançar um número certo de ibope, né? de pessoas assistindo, que é o tal do minuto a minuto, que o retorno é financeiro. Não está errado. Isso não é errado. O capitalismo é isso. Você tem que expandir os seus negócios. Mas há um limite entre ser... entre você ser um ser comercial, né? Trabalhando para o seu desenvolvimento financeiro e você ser imoral, né? Eu acho que isso é uma linha muito tênue, né? Que vai acabar nessa situação que a gente estava falando sobre a Lei Rouanet, né? Até que ponto o artista já famoso pode ou não pode usar o recurso? Acho que o próprio artista tem que ter essa dimensão, né? Agora, a gente vive o momento de passar o Brasil a limpo. Eu, Carol, eu e André, eu podia ficar onde eu estava. Eu saí de uma vida muito confortável no Rio de Janeiro. Eu tenho um apartamento legal. Minha filha estava numa boa escola. E como artista, sempre foi um artista, né? De muito sucesso. Eu sempre trabalhei, né? Por incrível que pareça, eu nunca saí do ar. Desde 1996. Eu sei, porque eu vi bastante... Eu não fiz só a Globo, Carol. A gente sabe. Eu fiz Record, eu fiz Band, eu fiz RedeTV. Eu trabalhei em todas as emissoras. Eu trabalhei como produtor executivo, como diretor, como apresentador. E por que isso tudo? Porque eu escolhi fazer aquilo que o meu coração mandava e não virar escravo da profissão. Eu nunca aceitei. Eu nunca gostei de fazer foto. Eu não gosto de sessão de fotos. Mesmo que ganhasse muito dinheiro, na época eu falava, não, não, não quero fazer isso não, pelo amor de Deus. E eu acho que eu podia ficar onde eu estava, como eu estava dizendo. Eu podia ter ficado no conforto da minha casa, mas eu não conseguia assistir um cara que eu confio, uma pessoa que eu depositei o meu voto pela primeira vez na minha vida. Eu não podia assistir ele apanhando e a gente sofrendo para virar o Brasil e me fazer de gostoso e ficar na paz da minha casa. Eu aceitei o desafio. Eu realmente, em dezembro de 2020, eu tive um infarte. Em janeiro de 2021, a minha esposa perdeu um neném. eu passei por muitas coisas difíceis nesses últimos dois anos, mas eu não me arrependo nem por um segundo, porque eu sei que o que a gente está buscando é algo mais do que só ganhar dinheiro, é algo maior do que ser famoso. Eu acho que o que a gente está buscando é algo para o brasileiro, para o Brasil, para os meus filhos, para os meus netos, um país mais justo, mais honesto, mais digno, que eu sempre sonhei, eu sempre fui muito brasileiro. Eu me lembro que a gente, em Copas do Mundo, a gente pintava as ruas quando era criança. A gente se vestia de verde e amarelo. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Brasil. E é verdade, a nossa bandeira não é vermelha e nunca vai ser vermelha. Nós somos um país de praias, de serras, de frio, de calor. Nós somos um Brasil plural culturalmente. Eu, como secretário de Cultura, jamais briguei contra os artistas. Eu briguei contra uma elite privilegiada que tirava proveito dos recursos públicos, do imposto do brasileiro. E eu pergunto para vocês, se vocês tivessem a oportunidade de sentar naquela cadeira, se você que está assistindo a gente tivesse a oportunidade de sentar naquela cadeira, você faria diferente? depois de tudo que a gente viu, de tudo que nós passamos, eu não posso esquecer o passado. Para votar numa pessoa, você disse muito bem há pouco, é preciso conhecer o que essas pessoas fizeram pelos outros. Não adianta votar no youtuber bonitinho. Não venha me dizer que um garoto de 25 anos tem experiência suficiente para sentar numa cadeira que vai decidir o futuro do povo. Não importa quantos diplomas ele tenha, não importa qual é o currículo. Experiência de vida é fundamental. Você precisa ter vivência. Não adianta o cara falar de família se ele não tem família. Não adianta o cara falar de Deus se ele nunca tombou e precisou de Deus de verdade. Não adianta decorar livro, saber autor, dizer nomes. Não adianta. Vai sentar naquela cadeira, a vaidade vai tomar conta daquela pessoa. O ego. Ele vai se sentir a melhor coisa do mundo. E não é. O bacana é sentar ali como Jair Bolsonaro faz. Não mudou quem é. Continua o tiozão. Continua o cara honesto, franco, direto. Reclama do que você quiser. Sabe? Mas os teus princípios não podem ser substituídos pela tua ambição, entendeu? Ou pela tua vaidade. Você tem que já ter alguma coisa muito sedimentada dentro de você para sentar numa cadeira que tenha poder para que você não sucumba a ele. Por exemplo, o Mário pode falar muito de cultura porque você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem que saber sobre aquilo que a gente está falando. E o Mário, ele trabalhou com a parte de cultura. Ele mais do que ninguém. Ele ficou na televisão. Tem que ser alguém que está ali que está no meio, né? É, ele sabe muito bem sobre esse assunto. Então, ele pode falar como ele falou. Não que ele seja contra de forma alguma projetos culturais. Aí senta lá, né, Carol? Um dinossauro que está lá há 40 anos. Não, não dá. Que nunca fez porra nenhuma pela cultura e o cara quer estar lá. A máquina engole as pessoas. A máquina tentou me engolir de todos os jeitos. Tentou me triturar. Quando nós soltamos essa nova instituição normativa da lei, se não me engano foi 8 de março, os jornais ficaram 15 dias soltando 300 matérias por dia. Já soltam uma média de 25, 30 matérias falando mal de mim. Mas durante esse período, foram 300. Gente, eu tenho 25 anos de profissão. Nunca falaram um isso de mim mal. Por que que quando eu assumo esse governo e tento fazer o que é certo, democratizar, moralizar, por que que eu sou tão atacado? É óbvio que a gente desagradou, assim como o presidente desagrada, a grupos bilionários. É claro que é o dinheiro. E ainda bem que hoje nós temos várias fontes aí para levar informação que não depende mais de um centro só, ou de uma emissora, enfim, ou de uma rádio. Hoje a gente tem uma variedade de plataformas de comunicação. Agora, Mário, falando sobre a questão que você comentou de ego, e às vezes sentar naquela cadeira é complicado, você precisa ter uma cabeça boa. O ministro, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o que você acha? Porque ele era um herói nacional. E aí, enfim, virou ministro da Justiça, o povo estava super empolgado com o Sérgio Moro dentro da pasta de Ministério da Justiça. O que aconteceu na sua visão? Você chegou a conviver com ele ali dentro de Brasília? Não, eu não convivi, mas o exemplo máximo para mim é que a vaidade própria, se apaixonou por ele mesmo, achou que ele realmente era um deus na terra e que o povo andaria atrás dele como um gado, andaria para onde ele fosse, a decisão que ele tomasse. Eu acho que ele foi extremamente infeliz da forma com que ele saiu do governo, ele poderia até ter saído do governo, mas não fazer aquela palhaçada, aquela pantomima como ele fez. E depois, é ridículo, se eu falo uma coisa hoje, se você tem convicção, se você tem um caráter forte, amanhã você vai falar de novo, daqui a 10 anos você vai falar aquilo de novo. E você pega entrevistas dele um mês antes de sair do governo falando bem do presidente e um mês depois falando mal. Ninguém é burro mais, a gente tem acesso a informação. Ele se queimou sozinho por vaidade própria, tanto que foi candidato a presidente, depois a deputado, depois a síndico, depois a sei lá o quê, e agora senador, parece, né? O Sérgio Moro? Eu acho que sim. Eu li alguma coisa que ele ia sair como senador. Eu acho que sim, agora está como senador. Vi que o Dora desistiu também. É, porque sabe o que acontece? O brasileiro, pelo menos esse brasileiro mais velho aí, depois dos 30, ele já não cai mais na pantomima de político, né? Acho que as novelas perderam um pouco da pressão em relação ao reality show, o reality show ganhou uma notoriedade gigante, porque até para isso o brasileiro não quer mais ver falinha, o brasileiro quer ver a realidade, mesmo que a realidade ali seja também programada, ali nada acontece sem os diretores mandarem num reality, né? Mas, mesmo assim, é mais próximo da realidade do que uma novela, entre aspas, né? A novela tem um teor ficcional, tem uma narrativa e tal, quando é uma boa novela você se prende, né? Mas eu digo, até na preferência popular as pessoas estão preferindo ver as pessoas de verdade. Então, pessoas como o Dória, como o... O Sérgio Moro, o falecido Mandetta, né? Foram pessoas que... O Mandetta onde ele está? Eu acho que ele deve estar... Acho que ele ia se candidatar a político também. Eu acho que ele deve estar... Não sei. Lá no condomínio dele, lá. De síndico. É, o Bolsonaro, a gente conversando com ele na entrevista do podcast, ele foi uma grande decepção, né? Claro que foi. Ele até pontuou que o Mandetta queria ser o... Digamos, um artista da Globo, digamos assim. Popstar. Ele quis começar a parecer mais do que o próprio presidente. É isso que o Bolsonaro deixou claro. Mas, cara, isso que eu te falo, currículo, currículo não é caráter. O sucesso, ele tende a mudar as pessoas, ele tende a seduzir as pessoas. Brasília é muito sedutor, assim como a Globo é muito sedutora. Se você não tiver os teus princípios muito enraizados na tua experiência de vida, não adianta, cara. Quem tem 20, 25, tem 20, 25. Quem tem 30, tem 30. Quem tem 50, tem 50. E o que eu acho? O Moro é um cara de um currículo excepcional. Um tremendo de um juiz, né? Mas a exposição pública foi algo que ele nunca havia convivido. E, de repente, é veja, né? Fantástico, é não sei o quê. É muito sedutor. É muito sedutor. O poder é sedutor, né, Mario, também. Cara, o pior do ser humano vem quando ele se apaixona por ele mesmo, cara. E eu vi muito isso na minha vida. E é tão fácil de ver. É tão fácil de ver. Você olha pra pessoa, assim, de repente, no dia seguinte, ela tá mais bonita, sabe? A autoestima sobe. O topete tá maior. A pele tá brilhante. E nunca deixe de ser você mesmo, cara. Porque é terrível. Porque o tombo, e de tombo eu posso falar que eu me lembro que no auge de 2020 eu tive uma depressão profunda na minha casa, no auge do sucesso. Estouradaço. se não fosse minha mãe e Deus muito forte na minha vida. Talvez a situação tivesse transcorrido de uma maneira bem pior, né? E eu me lembro que a minha mãe, ela me pegou e falou assim, você não tá indo mais ver seus amigos. Você tá indo lá. Você não tá mais aqui em casa. Você não vem mais jantar aqui. Não sei o quê. Você vai ficar aqui em casa agora. Você não vai... Não, vem pra casa. Não, você vai dormir aqui agora. Aquilo foi um jeito de falar assim, olha, você não é isso aí. Do jeitinho dela, né? Bem segura. Ela falou, você não é isso aí. Você está isso aí. Eu sou uma pessoa que eu aprendi que eu não sou viúva de trabalho. Por mais que tenha sido maravilhoso, acabou, eu agradeço e sigo em frente. Ô, Mário, me fala uma coisa. Sobre a Anitta, que é algo muito polêmico. O que você acha, porque a Anitta fala muito sobre essa questão de tirarem o título de eleitor, os mais adolescentes. o que você acha dessa postura da Anitta? Como que você enxerga a Anitta? Porque ela fala bastante, né? Ela está sempre nos meios políticos. Ela é uma menina jovem, né? Eu não sei quantos anos ela tem. Mas ela deve ter uns 20 e poucos anos, né? Uns 27. Eu acho que deve estar próximo de uns 30 ali. Não sei também. A mesma assim é muito jovem. A mesma assim é muito jovem. E não acredito que ela tenha sido uma pessoa que buscava a informação mais nova. Ela estava em busca do sucesso dela. E quando a pessoa fica em busca do sucesso cegamente, ela passa no mundo sem perceber uma série de pessoas, coisas e acontecimentos. Então, eu acho que hoje ela é muito mais uma questão de que mesmo com o sucesso todo havia um certo preconceito da própria classe, digamos, mais João Gilberto, em relação ao que ela faz, que eu acho que esse tipo de declaração ela faz para ter o pertencimento, para fazer parte daquela turma, para aquela turma aceitar ela. não acredito que ela entenda profundamente do que está falando. Não acredito, sinceramente. Não estou dizendo que ela é uma pessoa de sucesso. Mas, mais uma vez, uma pessoa de sucesso... Na política, pode ser que ela não tem tanta... Então, ela é uma pessoa de sucesso no meio dela, naquilo que ela faz. E, mais uma vez, eu digo, quando a pessoa mergulha muito dentro daquilo que ela faz dificilmente, ela consegue ter uma percepção maior da vida. Justamente porque ela está focada naquilo. tipo o cavalo de charrete que usa aquele... Corre muito, muito firme, mas só consegue olhar para aquele lugar. E, no mundo que a gente está vivendo hoje, é preciso ter uma percepção mais ampla do que está acontecendo, inclusive historicamente. E eu, sinceramente, não acredito que ela tenha esse conhecimento. Então, acho que é uma pessoa que é um joguete do destino, mais cedo ou mais tarde. E tem uma coisa que é muito triste na carreira. Tem uma polêmica dela, de você, com a Xuxa? Teve também? Que a Xuxa falou alguma coisa. de polêmica, hein, Carol? Não, que eu acho que a Xuxa defendeu... Eu não sei também isso aí. Eu li brevemente. Se a Xuxa falou alguma coisa e defendeu a Anitta, porque a Xuxa também, ela meio que se envolve bastante, né? É, cara, mas é isso que eu estou falando. São pessoas que tiveram uma vida de muito sucesso. A Xuxa fez muito sucesso durante muitos e muitos e muitos anos, né? Mas são pessoas que acabam enxergando só aquele mundo que vivem, né? Então, isso... O que a Xuxa passou de dificuldade financeira na época da Dilma? Que desemprego que a Xuxa sofreu na época do Lula? Não tem como ela fazer uma avaliação humana, né? É impossível. São muitos diferentes, né? Para ela é humanamente impossível. Com certeza. Completamente diferente. Foi o que você falou até de você, que você convivia... E eu entendo isso que você está falando. Eu estou refletindo muito na minha história também. Porque você fala, eu fui refletindo. isso da pessoa viver, por exemplo, a Anitta. Ela tem o sucesso, né? Vive ali o sucesso da música, né? Do estilo de música dela. Que tem pessoas que gostam, tem outras que não. É, eu não estou nem criticando, não, tá? Não é nem isso. Eu nem conheço, para falar a verdade, para falar. A questão que você fala é que às vezes a pessoa está ali naquele nicho e ela está focada naquilo, mas que de repente ela não entende tanto e não viveu tantos momentos que sejam, né? Eu acho que é muito mais uma questão de pertencimento da classe, dela querer fazer parte, falar bonito, porque ela tem muito público, e fazer com que todo mundo goste mais dela, dizer que ela é bacana, que ela é isso, que ela é aquilo, do que propriamente que ela entenda profundamente do que está falando. Isso eu não tenho dúvida que é isso. E mais uma vez, é isso que eu estou falando. É muito jovem, ela é uma menina muito jovem, apesar de muito sucesso. E eu acredito muito que ao longo da vida o mais importante é a passagem, mais do que o pódio, mais do que vencer ou perder, a trajetória é que dá o estofo do ser humano, né? E eu acho que ela está, de maneira positiva, ela está na vitória há muito tempo. Então ela teve poucos, questionamentos para aprender. Uma pessoa que manda no pai, que manda no namorado, que manda não sei quem, está sempre mandando, aonde está o aprendizado dessa pessoa? Uma Xuxa da vida, no Luciano Huck, são pessoas admiráveis, são pessoas de muito sucesso. Mas quais foram os verdadeiros aprendizados humanos dessas pessoas? Só na vitória? É só a vitória onde você aprende? Eu acho que é o contrário. Por exemplo, para você aprender a andar de skate, aprende mais rápido que quem cai mais. No surf, é a mesma coisa. Você entendeu o que eu estou falando? Nas dificuldades. O aprendizado humano, ele precisa do tombo. O tombo é tão ou muito mais rico do que o próprio pódio. O fracasso ensina, né? E se você não tem essas passagens da sua vida, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. Primeiro, né? Que é uma coisa que a gente viu muito ao longo dos anos. Artistas muito, demasiadamente famosos, muito, 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 geralmente são pessoas solitárias no final da vida. Isso é muito triste. Eu nunca quis ser solitário na minha vida. O meu núcleo familiar é o meu maior sucesso. é onde eu vou preservar a minha esposa, a minha família, o meu Deus, a minha fé. Essa é a maior riqueza. Tanto que quase 190 processos, 20 ameaças, difamação. E eu continuo com o sorriso no rosto porque eu tenho certeza que eu estou fazendo algo que é maior que eu. Mário, e essa evolução agora que a gente tem Netflix chegando, Disney, como que você vê, para você que é ator e também participou ali junto à Secretaria da Cultura, como é que você vê essa evolução para os atores que estão aí no meio? Você acha isso positivo? O que você acha? Ou os atores vão ter que se esforçar mais? Eu acho que quanto mais oportunidade, melhor para todo mundo. Quanto mais a indústria estiver fortalecida, mais trabalho para todo mundo. Eu fui muito criticado na época em que eu assinei um contrato com a Record, mas foi maravilhoso ter ido para a Record. Aprendi muito na Record, aprendi muito na RedeTV, na Band. Mas por que você foi criticado, Mário? Porque o status, ele foi para a Record, tinha aquela coisa ridiculamente vaidosa de se sentir da Globo. Você é da Globo? Eu falo, não, eu sou filho da minha mãe. Porque, cara, quanto mais mercado de trabalho, melhor para todo mundo. Olha que bacana. Mais oportunidade, né? Eu estava aqui hoje conversando com o teu diretor aqui, olha que bacana o estúdio que vocês montaram aqui. Isso aqui era inimaginável um estúdio com essa qualidade técnica há 15 anos atrás. Custaria um valor absurdo para nós. Ao mesmo tempo, não basta ter só os equipamentos, tem que ter um bom operador. Você não teria um bom operador há alguns anos atrás, que pudesse pilotar esses microfones, as câmeras, as luzes. Isso é maravilhoso. e isso é a parte bacana da democratização da própria indústria. É isso que nós temos que fazer. A gente tem que gerar mais polos criativos, a gente tem que gerar mais trabalho, você tem que dar mais oportunidade para pessoas de todos os tamanhos se beneficiarem no Brasil e não aquele velho monopólio que a gente tinha. Não existe mais. As fatias ideais seriam hoje as grandes emissoras estarem brigando por 10, 12, 13 pontos de BOP. Não mais como era 50% de BOP para uma, 9% para outra. Isso não existe. O certo é o mercado competitivo. É você ter mais oportunidades de anunciantes. Quantas empresas tem em São Paulo hoje? Imagina se todas elas pudessem investir em alguns canais de televisão ou alguns podcasts como o de vocês. Isso é fantástico. Você está empregando gente, você está aquecendo a indústria. Você está dando alternativa cultural. Eu falo uma coisa, você não concorda, você fala outra. A gente diverge, converge. E isso é bacana para caramba, porque é isso que motiva as pessoas. Você não pode endeusar muito um grupo de pessoas, porque senão... Eu me lembro que quando a gente tocava, quando eu tinha banda que a gente tocava rock, aí vinha um cara e falava assim, não, você tem que mudar um pouco esse disco aí, tem que ser mais parecido com o fulano. Aí você fala, pô, mas eu não tenho nada a ver com o fulano, meu som é pesado, eu gosto de rock, eu gosto de sei lá o quê, entendeu? E isso acaba que vai sepultando outras histórias e vai empobrecendo a cultura. Mais do mesmo, quantas vezes a gente ouviu regravação de Me Chama, regravação de Leãozinho, regravação de não sei o quê, Unplugged, não sei, mais do mesmo, mais do mesmo. Por quê? Porque é mais barato você regravar do que você ter que investir num artista novo que vai errar no primeiro disco, vai acertar na segunda música, não vai acertar na terceira... Você entendeu? Requer mais investimento, mais paciência, mais trabalho, mas pode ser que dê num cara muito bom. Você entendeu? Então, essa preguiça, esse dinheiro mais rápido, mais fácil, empobreceu, sepultou... Trouxe coisas ruins também, né? Claro. Trouxe, faltou o que a gente quer, que é cultura. A gente não renovou muito, né? Fala a verdade. É, a gente não... Eu acho que... Inclusive, eu queria te perguntar... Nossa, o Brasil tá carente de ídolos, hein, Mario? Porque hoje só se fala... O sertanejo ainda renova, sabe por quê? Porque o sertanejo, ele é tradicional. A garotada lá da cidade pequena, de Piracinuba, de Sorocaba, de Americana, eles pequenininhos já estão com as duas violinhas cantando lá, então se renova naturalmente, a tradição ajuda essa renovação. Agora, nos grandes centros, você fica restrito a uma gravadora, você fica restrito a um conhecimento numa rádio, isso foi ao longo dos anos empobrecendo. Eu vejo no meio do sertanejo, eles se apoiam muito, né? Muito. Você vê que, assim, por exemplo, eu gosto muito do Gustavo Lima. Um dia, se o Gustavo Lima quiser vir aqui com a esposa, vai ser um prazer imenso. A gente sempre fala muito do Gustavo Lima. Mas, assim, eu também acho que a gente ficou um pouco pra trás, mas qual a sua visão? Eu até queria te perguntar. São visões muito diferentes desse aspecto. A gente ficou um pouco pra trás, mas na questão cultural. Mas você não acha também que tá tendo uma questão de mudanças de valores que, às vezes, assustam? Por exemplo, você que é pai, algumas coisas muito... Vamos falar essa palavra pra você entender e pra não ficar em mau contexto. Muito avassaladoras, muito que, de repente, prejudicam valores de família, valores... A qualidade também, acho que, da música, né? Porque você tinha, antigamente, você tinha Cazuza, Renato Russo, vamos falar recentemente mais do Chorão também, que eram uns caras bons, assim, né? E eu sinto... Pô, eu tô com quase 40, você 50... Eu sinto uma carência tão grande na cultura, na música, né? Não só na música, eu digo também, assim, em relação a ser, sabe, tudo muito lacrador, sabe? Eu acho que nós temos algo que é a família. E isso sempre existiu. A família... E, enfim... Você fala linguajar, assim? É, eu acho que tá um pouco... Não sei se é a minha visão, se o Mário concorda, ou se é uma visão... Você não acha que tá um pouco diferente demais? Às vezes, estão batendo muito... Eu acho... Eu acho, mas isso não é por acaso também, né? Isso é uma... É uma virada, mas aí a gente precisa de outras horas pra conversar. Mas, basicamente, o que eu vejo é que a família, no meu entender, é o núcleo mais forte da sociedade. Se você é adolescente e você vive um mundo de impulsos, né? De paixões, de direções, milhares de oportunidades quando você é adolescente, quando você faz uma besteira na rua, quem te dá o norte são seus pais. Não são os amigos. Não são os colegas. Não é o Estado. Né? E eu vejo algumas coisas mais bizarras, né? Como a sexualização infantil, essa necessidade de se falar de sexo. Sexo é um dos expoentes da sua vida, né? Mas ele nem de longe é o principal. Por que uma criança de seis anos tem que saber se ele é homem ou se ele é mulher com seis anos pra fazer uma cirurgia de mutilar o corpo e fazer uma mudança de sexo? Então, realmente, tem aspectos bizarros, sim. E, mais uma vez, tudo isso é uma agenda de propaganda que visa lucro. Então, quanto mais isso estiver enfiado na cabeça das nossas crianças, mais isso vai gerar lucro. e esse é o perigoso, porque a cultura é a grande arma dessa jogada. Não é nem a educação nesse aspecto. São os hábitos que se transformam em cultura, que viram verdades e passam a nortear toda uma geração. eu acho que se a gente for acompanhar séries, filmes, a tal da agenda mundial é muito forte pra essa questão sexual. Eu perguntei isso até pra você ser pai, né? Porque eu acho que, assim, quem é pai tem bastante autoridade pra falar, assim, o que eles pensam sobre tudo isso. Eu acho exatamente isso. Eu pergunto muito sobre isso, porque eu quero... Às vezes, eu preciso ouvir dos pais. Eu gosto de ouvir de pai, mãe. O que eles pensam? Como que as crianças estão crescendo culturalmente, sabe? É, assustador, sim. Até na música, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e a filha dela, sei lá, tem seis ou sete anos e pega a piru escolar. E aí tava ouvindo o funk lá, o motorista, enfim. Cara, deixou rolar aquilo. Difícil. E aí a filha chegou pra mãe e falou assim, mãe, o que é... Vou falar aqui outra linguagem, mas o que é beijar o microfone aqui? Só que com outras palavras. A mãe dela ficou chocada, falou, meu... Aí ela teve que tentar se virar pra explicar pra filha de uma maneira. Então eu acho que sim, tem algumas músicas que tão passando do ponto. Eu acho também, mas eu penso o seguinte, cara, a responsabilidade da educação é dos pais, ela não pode ser terceirizada. Se a menina ouviu isso, ela tem que ouvir dos pais o que os pais pensam sobre isso. E não vai adiantar uma vez, porque a máquina, ela é diária, né? A máquina de moer é diária. Então você precisa estar com os seus filhos diariamente pra que você possa combater essas opiniões com os exemplos. Porque não adianta. A criança, que ela vê violência em casa, ela vai aceitar a violência. A criança que vê um casal que se dá bem, que se beija, que se namora, que quer jantar, que quer se reunir pra ver um filme, provavelmente é aquilo que ela vai esperar da vida. E aí a realidade que é imposta vai ter sempre uma barreira firme que são os pais, que é a família. Agora, o que que você, que é, digamos, uma empresa, o que que você prefere? Colocar mais rápido uma ideia na cabeça de uma pessoa ou enfrentar dificuldades pra vender o seu produto? É mais fácil massa de manobra. Então quanto mais, quanto menos a gente tiver a família forte, mais fácil vai ser pra manobrar nossos jovens e o futuro. Então a responsabilidade dessa educação tem que ser dos pais. Os pais têm que chamar pra si a responsabilidade de educar seus filhos. Ah, mas na escola a professora falou isso. Liga pra escola e fala, olha, eu não quero que a professora fale isso, eu não concordo com essa. Eu diria, ah, mas a escola, senão tira minha filha da escola, vou botar em outra escola. Basicamente, a gente tem que lutar até onde nossos braços. Agora, a gente também é um pouco acomodado, né? O brasileiro, às vezes, é um pouco acomodado, é um pouco, é um povo, às vezes, passivo. Nós somos um povo bom, né? Nós somos um povo amável, né? Nós somos um povo alegre, né? Nós não aceitamos o combate, a luta, mas o que a gente tem que entender é que, infelizmente, é o que a Carol falou, eu vejo um crescente avanço cultural em cima de uma agenda que tem no seu objetivo final captar o maior número de pessoas possíveis pra transformar isso no produto de consumo e a barreira final não é o Estado. A barreira final pra essa conquista eu acredito que é a família, a fé, a pátria. Tudo que o Mário fala, os pontos que você defende aqui bate, fala bastante, né? Fé, a gente vê muito isso em você, fé, família, essa questão de defender o povo brasileiro, de defender as coisas simples da vida, que você, Mário, você poderia ser hoje um artista como você foi e continua sendo um artista de uma outra maneira, se é que você me entende, que estaria num meio ali totalmente de ego. E não, você vê a vida como você falou, eu não gostava de foto, você vê a vida como uma forma simples. E é isso que, as coisas simples de se ver e que são importantes na verdade pra gente ver a vida de uma forma muito melhor. E você saiu, talvez, esse meio de que você poderia estar hoje ganhando, sendo um popstar, tudo não, mas você quis fazer o que você realmente sentia que era importante no seu coração. E isso é muito legal, né? Eu sou uma pessoa da ação, Carol. Orar, oração, né? Ter fé, mas promover a ação. Eu nunca fui uma pessoa que consegui ficar quieto, conformado com o que eu tinha. Por exemplo, eu não aguentava essa entre safra de uma novela pra outra, ficar esperando ir na festa, ligar pra não sei quem, pedir não sei o quê. Eu já queria produzir uma peça, produzir um filme, produzir um programa. Então, eu nunca fiquei na forma, eu nunca quis ser a forma. Eu gostava de estar mergulhado no que eu faço. Eu gosto de desafios. Sem dúvida nenhuma, o maior desafio da minha vida é ser pai e ter assumido a Secretaria de Cultura. Mas fiz porque eu ia ficar muito mal em casa vendo esse presidente apanhar como ele apanha e não estar do lado dele, pelo menos apanhando junto. Mário, você que gosta de desafios, tem outro desafio aqui pra você, não sei se você conhece o nosso quadro, ele chama Ping Pong. Ping Pong? E aí a gente vai fazer uma pergunta pra você e você tem que falar uma palavra. Tá bom. Então é A ou B, você tem que responder. Nós vamos colocar o Mário na parede aqui. Bom, Mário é polêmico, ele responde tranquilo aqui, não tem papo na língua. Mário Frias, de frente com o André e Carol, a gente pegou esse quadro. Qual você prefere, chorar numa Ferrari ou dar risada no busão? Risada no busão. Lei Rouanet, quem usa? Artista rico ou pobre? A lei é pra todos os brasileiros. Anitta, é uma boa cantora? Não conheço. Chorar, aqui já foi. Lula ou Dilma? Nossa, esse Ping Pong tá pesado, velho. É peso pesado, é tipo luta peso pesado. Jesus, cara. Vou me abster da resposta. Nenhum nem outro. De jeito nenhum. Quem passou por esses governos e quer de volta. Quer falar quem foi o menos pior? Sofre de síndrome de Estocolmo. Não tem quem foi pior, desculpa. Um levou o outro, o outro ajudou o um e tudo a mesma coisa. Afundou a maré. Fazer novela ou política? Não. Vocês estão vendo que a coisa aqui é pesada, é difícil responder. Fazer o que meu coração manda. Você assiste CNN ou Rede Globo? Não assisto, lixo. O que você assiste hoje, Mario, no seu dia a dia? Filme, Netflix, algum canal específico? Olha, cara, a vida tá tão rápida que assim, às vezes eu chego em casa e fico zapeando mesmo, assistindo um pouco de cada coisa. Você tem um hábito no dia a dia de treinar ou surfar? Outro dia eu revi os filmes do Clint Eastwood, que é um cara que eu adoro. Algum esporte, alguma coisa que você gosta de viajar? Eu não consegui fazer esporte pelos últimos dois anos. Eu surfo há muitos anos, desde pequeno, adoro, mas em Brasília é impossível, né? Impossível surfar em Brasília. Só surfar na onda das notícias. Agora, realmente, hoje as redes sociais fazem muito parte da minha vida porque é onde você consegue estar atualizado dos fatos, ouvir opiniões, como eu sigo vocês na rede social. Eu gosto, gosto bastante. Assisto o YouTube, assisto o 4x4, o Pingo nos Is, tem algumas coisas que eu gosto. não me engano, 52 segundos, 62 segundos, que é o do Augusto Nunes também, que é legal. Sim, sim, sim. Que eu gosto. Eu gosto de coisas mais mastigadas, mais inteligentes. Óbvio que eu não assisto CNN porque não tem credibilidade nenhuma, nem no Brasil e nem no mundo. E a Globo virou uma plataforma política, né? E não de jornalismo. Então é impossível assistir esses dois canais. E esse foi o Mário Frias, Carol, com a gente. Espero que você tenha gostado da entrevista. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá o like. E já deixa o seu like, né, Carol? Dá o seu like, meu amor. Vai, compartilha com seus amigos. A gente traz isso aqui pra você. Com muito carinho, muito respeito. Esse canal, tudo que a gente traz aqui é pra você. Então vem com a gente, se inscreve, dá o seu like, compartilha e comenta aqui embaixo pra gente. Você. Vamos por uma pergunta polêmica. Você. Põe ou não? Põe, põe. Põe. Vai votar. Vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Já coloca aí. Mais uma enquete. A gente quer ver a verdade, né? Porque tá difícil. Vamos colocar uma enquete verdadeira. Você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Mário, a gente já sabe. Coloca aí embaixo pra gente, pessoal. Mário, queria muito te agradecer. Que Deus abençoe você, sua família, sua carreira. Que você mantenha esses valores que são nítidos em você e essa verdade toda. Irmãos Dias, parabéns pelo podcast. Adorei estar aqui com vocês. Já era fã, já assistia e foi uma honra participar com vocês, tá? Valeu, Mário. Um cara muito gente boa. E tá aí, gente. A gente tem que fazer mais pela cultura. É muito importante que o brasileiro esteja ciente do que acontece com os impostos que você paga. Tá certo? Bom, só agradecer você estar aqui com a gente. Como a gente sempre fala, faça bons investimentos. Que você dorme bem. E a Carol fala sempre. Muito obrigada e vou ao Brasil. Um beijo de luz, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.